O mal cheiro sumirá, Jesus agora chama Lázaro O morto agora é ressuscitado, Jesus então ordena desatário Se apresenta não saísse, um amigo de Jesus que agora está ressuscitado Não podia sair de onde estava se aportado E o milagre completo, a minha alma é o que é seu A pedra é ressuscitada, o atraso do milagre até ser retirada Parece uma coisa louca, mas a ordem está coitada Pra obter vitória, a pedra tem que mover O decreto do milagre é retirar essa pedra A pedra que atrapalha, o milagre é condecer Pode atestar, a pedra está orando e perdoando Mas se não girar a pedra, o morto não vai viver Pois a pedra é um segredo que atrapalha muita gente É que o milagre é um segredo que atrapalha muita gente Se deseja que Deus hoje possa te curar É que a salvação, a lei virá com a bala do seu lar Chama um mestre, mas a pedra é você quem vai tirar A pedra da mentira, a pedra da frieza A pedra da calúnia, a pedra da tristeza A pedra da inveja, a pedra da fofoca Da incredulidade, da calúnia e da discórdia A pedra que não veja o defeito do outro A pedra que não veja o defeito do outro Restira essa pedra e ouve lá de cima Alguém que perdeu o nome, te chama e te anima Obedecia a ordem e agora refere vida Vida, 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 agora refere vida Vida, vida, vira outra minha voz Vida, 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 vida E agora refere vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Glória O segredo do milagre é retirar essa pedra A pedra que atrapalha O milagre acontecer Pode até isso, a pena Estourar outros, o que falou Mas se não tirar a pedra O morto não vai viver Pois a pedra é um segredo Que atrapalha muita gente Quer que o milagre aconteça Mas a pedra continua Se deseja que Deus Hoje possa te curar Quer que as almas não abençoe As maldadas do seu lar Chamam esse, mas a pedra É você quem vai tirar A pedra da vaidade A pedra da falsidade A pedra da injustiça A pedra da amizade A pedra da luxúria E da hipotricia A pedra do engano Que a tua vida esfria A pedra que não beija Você sente o povo A pedra que se faz Pode até o povo Quer tirar essa pedra E ouve lá de cima Alguém que bebeu o nome Te chamar e te anima Obedece a ordem Agora reflete vida Vida, vida, vida Agora reflete vida Ter fé de vida Se散a e ir Se com o povo Gê Dê fé de vida Pai F F Obrigado.